Olá amores, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês a receita de um pão de liquidificador, isso mesmo, feito no liquidificador. É uma receita simples, fácil, a gente faz assim em minutos e fica uma delícia. Tenho certeza que vocês vão gostar da receita e não precisa sovar. E se está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, isso é muito importante, ok? E assista o vídeo até o final para não perder nenhuma dica dessa super receita, ok? Então a gente vai começar adicionando no liquidificador um ovo, duas colheres de açúcar, meia xícara de óleo, a xícara é de 240 ml, uma pitada de sal, 10 gramas de fermento biológico, que é o equivalente, gente, 10 gramas é o equivalente a duas colheres de sopa não muito cheias. E por último, 250 ml de leite morno. E agora é só bater para misturar os ingredientes. Ok pessoal, depois de tudo bem misturado, nós vamos passar para uma tigela. Agora a gente vai acrescentando a farinha, são duas xícaras e meia de farinha de trigo, a gente vai misturando uma a uma. Já coloquei duas xícaras, agora coloquei mais meia. Pessoal, agora começou a ficar meio duro para mexer, meio pesado, então eu vou parar com o fuê e vou pegar uma espátula. Agora com a ajuda da espátula, a gente vai terminar de misturar a meia xícara de farinha. E a massa fica nessa consistência, assim. Agora eu vou transferir para uma forma, que já está untada e enfarinhada. Agora a gente espalha ela assim, para ficar distribuída por igual na forma. Puxa assim, do meio para os cantinhos, ó. E agora é só cobrir e esperar crescer. Pronto pessoal, já cresceu. Eu sempre gosto de deixar um espaçozinho aqui para colocar no forno, porque se eu deixo até aqui, ele provavelmente vai passar muito, né? E se a massa é mole, ele vai derramar. Então, é faltando um pouco assim para chegar na borda da forma, ele já vai para o forno, que já está pré-aquecido a 180 graus. Ele assa em média 35 a 40 minutos, e isso vai depender do forno. Então pessoal, já assou, acabei de tirar do forno. Agora eu vou deixar ele esfriar um pouco para desenformar, senão ele queima a mão, não é mesmo? E aqui está pessoal, o pão mais gostoso, mais fofinho e mais fácil de fazer. Agora a gente vai desenformar. Agora a gente vai testar a maciez. Olha só pessoal, eu não falei para vocês, olha que fofinho. E se vocês estavam aguardando o resultado do pão, para deixarem o like e deixar um comentário sobre o que vocês acharam da praticidade, da maciez desse pão, esse é o momento. E se gostaram da receita, não esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações. Ah, e compartilhem essa receita com um amigo ou amiga, ok? E esse era o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo!